Mudando de assunto, a paixão por videogame fez um profissional da área da tecnologia da informação dedicar um espaço em sua casa só para sua coleção de equipamentos de jogos eletrônicos. Vamos ver os detalhes disso na reportagem da Ana Luís Abreu. Os jogos são febre mundial e conquista boa parte de todo o público. Foi na década de 50 que o primeiro jogo para computadores surgiu em um local pouco provável, um laboratório militar dos Estados Unidos. 14 anos depois, o primeiro videogame doméstico chamado Odyssey começou a ser comercializado. O videogame só chegou oficialmente ao Brasil em maio de 1983 e de lá para cá, muitos jogos caíram no gosto das pessoas. Há quem jogue de vez em quando para relaxar, outros são viciados e alguns que até fazem dos games sua profissão. E tem aqueles que além de serem apaixonados por esse universo, decide colecioná-los. Essa é a história do Gabriel, que trabalha como analista de sistemas, mas seu hobby é colecionar videogames. Eu comecei mais ou menos a jogar na faixa de uns 8 anos, que a gente reunia os amigos em casa. E algumas vezes um tinha um videogame, outro tinha um outro, e a gente jogava muito. O meu primeiro videogame foi o Mega Drive, inclusive esse joguinho que está passando o Sonic, que a gente jogou muito, várias e várias vezes, um jogo muito difícil, que a gente se divertia muito. É aqui em sua residência que Gabriel guarda seus bens valiosos, os videogames. Ele criou um quarto separado dentro de sua casa para conseguir guardar toda a quantidade. A sua coleção tem mais de 20 tipos diferentes de videogames e centenas de jogos como esse. Sempre gostei muito dos jogos, sempre tive vontade de ter vários. Antigamente, os jogos eram meio difíceis de achar, hoje já ficou bem mais fácil, porque o mercado já está bem saturado desses videogames, e a gente consegue ter acesso. Aí eu tive a ideia, não vou lembrar a minha naustologia, quando eu era criança, tentar reunir a maioria dos jogos que eu já joguei no meu decorrer de vida. Aí eu fiz essa coleção toda. Vamos relembrar os velhos tempos? O jogo Sonic é um dos mais antigos, e até hoje faz sucesso no mundo todo. E além de colecionar games, o Gabriel também guarda figuras de ação, que são esses bonecos que vocês estão vendo, que decoram o quarto. Colecionar videogames é uma forma de relembrar sua infância, e é uma alegria imensa para o analista de sistemas. Na hora que eu vejo os jogos, só de ouvir a música dos jogos, eu já relembro várias partes da minha infância, dos meus amigos, tudo assim, sabe? Às vezes a gente fica até emocionado vendo certos jogos assim. E minha família também me apoiou muito, ficava, às vezes até falava, nossa, é muito viciado nesses jogos, isso aqui dá um tempo. Mas assim, foi muito bom, é uma gratificação muito boa para mim. Em meio a uma vasta quantidade de games, eu, como uma boa curiosa, perguntei ao Gabriel qual era seu jogo favorito. Como se diz, eu sou fanático de Mega Drive, né? Como foi o meu primeiro, o jogo que eu mais gosto é o Sonic, que é esse, Golden Axe, Street of Rage, Splendor House, e alguns outros, vários e vários, né? A lista é gigantesca, mas esses são meus principais. A lista é gigantesca tem que ser importante, e alguns outros metos. E esse é a完了, né? Quando eu vou trocar, aíジャ André no jim 청ame, você dá uma lógica que eu 制 soment para passar uma forma! Eu era da vida!